Boa tarde, meus amigos, meus irmãos, assando a paz de Deus, como é que vocês estão, tudo bem por aí? Espero que sim. Vamos aqui para mais um vídeo curto, né? Espero que consiga falar com brevidade com vocês. Na data de ontem, eu estava em um grupo de WhatsApp familiar e me chamou muita atenção uma mensagem dos meus primos. Eles discutiam a respeito desse grupo, basicamente, é só para futebol. E eles falavam sobre um jogo, onde os goleiros e os jogadores ficavam enrolando o jogo inteiro. E quando chegava no final do jogo, eles queriam que o juiz desse acréscimo. E o fato de o juiz ter dado um acréscimo e eles acharem o acréscimo insuficiente, eles acabaram discutindo com o juiz. E os meus primos falavam a respeito dessa situação e falavam que isso acontece sempre no futebol, né? Que eles já estão cansados de ver sempre a mesma coisa. E, claro, logicamente, eu não podia deixar de levar essa situação para o mundo espiritual. E eu falei, ó, vocês gostaram do meu corte de cabelo? É a versão 2021, né? Eu já tinha apresentado para vocês. E eu entrei no meio do rolo. Falei, vamos espiritualizar essa conversa? Vamos ver o que acontece. E é inevitável, né, meus amados irmãos, que muitos de nós não temos a preocupação com Deus, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, como deveríamos. Muitos de nós estamos como neste jogo de futebol, que comumente acontece. Está ali, jogando a bola, morna, toca dali, toca daqui, enrola, ganha tempo, deixa o jogo passar, esperando que algo aconteça, né? Esperando que saia aquele gol sem querer no último minuto, enfim. Ou fica satisfeito com aquele resultado, ou só que acaba tomando um gol sem esperar e assim desperdiça os 90 minutos de jogo. Jogando, talvez, até um campeonato fora. Fato é que derrota é derrota, não é verdade? Na vida espiritual, tem acontecido o mesmo com muitas pessoas. Eu tenho vários amigos que ainda não participam de nenhuma religião. E muitos que participam de alguma religião, mas falam que tem e, na verdade, quase não vão à igreja. Quase não oram, quase não conversam com Deus. Não tem um relacionamento com Deus, com Jesus Cristo e tampouco com o Espírito Santo. Vai levando no banho Maria, vai enrolando nessa partida, nesse jogo, pra ver o que acontece. Pra quem sabe, mais pra frente, ainda não é a hora ideal, né? Deixa pra fazer algum mais no final e nada de Jesus Cristo aparecer no jogo. Não tem Jesus Cristo, não tem Deus e vai levando esse jogo dessa forma. É, ainda tá dando pra jogar, ainda temos os 90 minutos. O fato é que o juiz pode ou não pode dar o acréscimo. E às vezes você tá contando com um acréscimo de 5 minutos e vem um acréscimo de 3. E talvez o acréscimo de 3, o juiz encerra com 2 minutos. É imprevisível. E é imprevisível ainda que você consiga marcar o gol no acréscimo que o juiz dá. Na vida espiritual é a mesma coisa. Nós vamos levando, deixando pra depois, mais pra frente, próxima oportunidade. Talvez quando eu estiver namorando, quando tá namorando, talvez quando eu estiver noivo. Quando tá noivo, talvez quando caso, quando casa, talvez mais pra frente. Quando se separa, lembra de Deus. Ou quando não separa, alguém fica doente, lembra. Mas aí fica aquela lembrança. Mas deixa pra depois. E vai deixando pra depois. E para muitos, infelizmente, o juiz apita. E a partida acaba. E não teve tempo pra marcar o gol. Infelizmente, Jesus não participou da partida. E agora, o que fazer? O jogo acabou. Perdeu o jogo. Jogou o campeonato. A vida se foi. E não tem mais o que se fazer. A verdade é que a nossa vida passa muito rápido. Se nós formos honestos com nós mesmos, você vai olhar pra trás e vai ver quão rápido passaram os anos até o dia de hoje que você está aqui assistindo esse vídeo. Se você parar pra refletir, muitas coisas que você não imaginaria que aconteceriam, que aconteceriam tão rápido aconteceram. muitas coisas que você jamais poderia imaginar que você pudesse passar e você já passou. Muitas vitórias Deus já te deu. Muitas derrotas você sofreu. Mas uma coisa é certa. Nós não controlamos o nosso tempo. É impossível saber quanto tempo de vida vamos ter. E aí fica a minha pergunta. E o jogo? Quando vai acabar? Quantos acréscimos teremos? Quando será o momento de eu decidir a partida? De eu partir pro ataque e marcar, enfim, esse gol? Espero que este humilde vídeo sirva de reflexão. Para que você traça um paralelo e olhe para si mesmo com honestidade. Quanto tempo mais você acha que deve esperar para tomar conta da sua alma? Tendo em vista que a nossa vida é curta e ela é passageira. E disso não há que se duvidar. Disso não tem teólogo, padre, pastor, crente e descrente que diverge. A vida é rápida, é passageira, é um sopro. E nós não podemos controlar quando é que nós vamos partir. Fato é que só Deus sabe. E você vai ficar vivendo no perigo, perigosamente, esperando os acréscimos? E se você não tiver acréscimos? E se a partida for interrompida no meio? E se o juiz decidir que não haverá segundo tempo? Fique a reflexão. Busque a Deus. Busque a Jesus Cristo. Tenha um relacionamento com o Espírito Santo. Leia as Sagradas Escrituras. A melhor forma de você se relacionar com Deus e com Jesus Cristo e com o Espírito Santo é conhecendo-os. E não há outra forma de conhecê-los que não seja ler e meditar nas Sagradas Escrituras. Ah, já, mas eu não sei como ler, nem por onde começar. A leitura me é difícil. Velho Testamento é um quebra-cabeças que não encaixa. início de provérbios, provérbios, a sabedoria de Deus derramada para Salomão, vários conselhos práticos para a vida do seu dia a dia, para casamento, relacionamento, para todas as coisas. Depois parte de cara para o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, e termine o Novo Testamento. Aí depois, regressa para o Velho Testamento. As coisas vão se encaixar, porque Jesus já apareceu. E aí você verá o prenúncio do Messias, aquele que estava por vir. A Palavra de Deus é maravilhosa e é vida. Ela é perfeita guia para nós, para alcançarmos e enxergarmos Deus o caminho para a salvação das nossas almas, através das Sagradas Escrituras, buscando sempre o Espírito Santo. Isso é um passo importante, porque se nós lermos apenas com os olhos da carne, não vamos conseguir entender muitas coisas. Mas, ore, peça para Deus uma oração simples. Senhor Jesus, envia o Espírito Santo sobre mim, permita que eu consiga entender o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Essas bênçãos eu lhe peço em nome do Senhor Jesus. Amém. E comece a ler. Através da leitura das Sagradas Escrituras, tenho certeza que o Espírito Santo que habita em nós já estará movendo o seu coração para que, através da leitura da Palavra, Deus te dê a fé para crer em Jesus Cristo, porque a fé não vem de nós, é dom de Deus. E crendo em Jesus Cristo, conhecendo-o através das Sagradas Escrituras, você terá um relacionamento estreito com Ele, com o nosso Deus, com o Espírito Santo, e aprenderá, você aprenderá a amá-los e entregar o seu coração. E uma vez fisgado, marque esse gol e tenha certeza que você será vencedor, porque aquele que te chamou no princípio da partida, ele será fiel para te levar até o final do campeonato e te coroará. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.